Olá Elaine, obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui para falar um pouquinho desses assuntos tão importantes. Então hoje nós iremos falar um pouco sobre um tema, que é o tema que eu escolhi, que é criação viva, entendendo um pouco alguns dos conceitos da mecânica quântica e da ciência da mente relacionados ao processo de criação de realidade. Então o assunto envolve uma pergunta muito curiosa, que é como coisas mentais sem massa e energia conseguem criar massa e energia estruturada em realidade? Cada vez mais está ficando claro que a realidade material não está separada da nossa experiência, pessoal. Vários físicos no passado e atualmente vêm defendendo a partir das confirmações experimentais que o aspecto psicológico pessoal está diretamente envolvido na estruturação da realidade. Von Neumann no passado, um grande físico, já tinha também se atentado para isso e colocou abertamente que o aspecto psicológico da realidade era essencial. E Max Planck, um dos pais da física quântica, mencionou também que a mente é a matriz da matéria. Então hoje eu selecionei alguns pontos para colocar para vocês pontos que eu realmente considero muito importantes no entendimento de como funciona a manifestação da realidade através da consciência, através de toda essa estrutura subjetiva que compõe o ser humano. Hoje em dia um grupo cada vez maior de cosmólogos estão desenvolvendo um novo modelo acerca do universo. E segundo este novo modelo que está sendo apresentado, o universo seria algo literalmente vivo. Então esse universo está sendo chamado de universo vivo. E dentro desse conceito, desse modelo de universo vivo, nós teríamos um modelo em que o nosso universo seria consciente, estaria em evolução contínua e, consequentemente, este universo consciente reage, reagiria ao que nós estamos pensando e sentindo. Isso me remete ao experimento da fenda dupla. Eu não vou detalhar esse experimento, porque ele já está bem detalhado aí nos meios de comunicação, na internet, enfim. Mas a essência do experimento da fenda dupla é que a partícula, de alguma forma, sente quando ela está sendo observada. E ao sentir que está sendo observada, ela simplesmente, entre aspas, escolhe se comportar de uma determinada maneira. Ora, se empiricamente nós conseguimos ver isso, que a partícula sabe quando está sendo observada e, a partir deste conhecimento, escolhe se comportar de uma forma. Isso quer dizer que, ao que tudo indica, uma partícula é dotada também de consciência. É dotada de uma mente e possui também um poder de escolha e, também, ao que tudo indica, essa partícula está se relacionando diretamente com a mente do observador. E aqui entra, obviamente, o princípio do observador, né? A forma como o observador observa o objeto, altera o objeto. Na verdade, o objeto se altera em relação ao observador e o observador também se altera em relação ao objeto. Então, esse modelo vivo acerca do universo, ele abre uma série de possibilidades que eu gostaria de apresentar aqui hoje e colocar alguns pontos que eu venho constatando ao longo da minha vivência, ao longo dos meus estudos, pontos esses que eu considero muito importantes no que tange o processo de cocriação. Quando a gente fala de cocriação da realidade, isso implica a gente entender que nós estamos co-participando da criação do universo. E tudo indica que o aspecto nosso, psicológico e mental, é determinante nesta criação da realidade. Então, a pergunta é, como podemos usar esta posição de cocriadores no universo para criarmos de uma forma mais coerente e feliz, criar realidades melhores, já que a estrutura do funcionamento do universo nos dota desta liberdade para criarmos novas realidades. Então, nós temos que tratar de um ponto. Quando falamos de cocriação, nós temos que entrar num ponto. E este ponto envolve a criação no tempo e a criação fora do tempo. As minhas pesquisas, as minhas experiências subjetivas, cada vez mais, me mostram que a cocriação só pode acontecer fora do tempo. Imagens, visualizações, comandos só funcionam fora do tempo. E aqui é importante entender que eu classifico o tempo de duas formas. Nós temos o tempo físico, o tempo do relógio e nós temos o tempo psicológico. Ou seja, todo o nosso histórico de memórias em relação ao que nós já vivemos e todas as nossas expectativas em relação ao futuro. A nossa cocriação só irá acontecer no momento que você estiver criando fora do tempo. E isso significa que você precisa, de alguma forma, no momento em que você estiver criando, eu irei detalhar um pouco isso, escapar desta relação temporal psicológica. Você não pode estar no passado, você não pode estar no futuro. E essas duas instâncias não podem estar assumindo uma forma na sua mente. E vocês vão entender por que eu explico isso. Quando você consegue escapar do tempo psicológico, acontece uma coisa muito interessante. Quando você está no tempo, a sua função consciente é esse eu que desenvolve uma identidade. E essa identidade está toda baseada em uma biografia, que é exatamente toda aquela história que ele compôs ao longo de uma vida. E nós ainda continuamos contando essa história para alimentar uma identidade. Quando você então está no tempo, você está preso a uma história. Então, o seu aspecto consciente, ele tende a ficar muito mais dilatado. Mas, à medida que você escapa do tempo, quando você consegue realmente penetrar num domínio mais atemporal, que implica em estar 100% aqui, agora, porque o agora não é tempo sem fim e sem tempo algum, o momento que você realmente não está se relacionando com a memória em relação ao passado ou em relação à expectativa. Quando você então consegue estar fora do tempo, uma outra dimensão da sua mente se expande. Ou seja, quando a sua mente consciente recua, a sua mente quântica expande. E essa mente quântica é uma dimensão do seu ser que está além dessa relação temporal. Quando você está nesse estado, que estamos aqui agora, né, consciente, você está experimentando um padrão de onda cerebral, que é um padrão que funciona em torno de 15 a 30 hertz, que nós chamamos de padrão beta. Então, o estado bético é um estado extremamente ruidoso, em que o seu cérebro, ele está numa comunicação completamente dessincrônica. E nesse estado de dessincronia, nós tendemos a estar com a função do hemisfério esquerdo muito mais ativa em dominância. E os estudos mostram que quando você está com o hemisfério esquerdo dominante, normalmente você opta pelo controle e pela sobrevivência. E você, então, certamente irá se estressar, porque estresse implica em estar tentando controlar alguém ou alguma coisa. No entanto, quando você consegue escapar desse estado beta, e você mergulha em níveis mais profundos de ondas cerebrais, ocorre um fenômeno de completa sincronização dos hemisférios, e o hemisfério direito entra num estado de dominância. E o hemisfério direito, ele é um hemisfério que está diretamente associado ao lado intuitivo, ao lado criativo, ao acesso a novas possibilidades. Então, nós precisamos aprender a entrar num estado de unidade cerebral, e esse estado de unidade cerebral nós chamamos de estado theta ou delta. Nesse estado, é como se você experimentasse uma espécie de transe quântico, um estado em que você está com esse aspecto consciente, que tende a ser o seu bloqueador, porque é o aspecto que julga, é o aspecto que enquadra, é o aspecto que avalia. E presos nesse estado consciente, nós não somos capazes de conceber muitas possibilidades. No entanto, quando você já está acessando esse estado mais de unidade cerebral, em que o padrão predominante de onda é o padrão theta, você então entra num estado natural de funcionamento, um estado de unidade. E nesse estado de unidade, você passa a ter muito mais alcance para interagir com o campo quântico. É curioso que alguns estudos mostram que as crianças, até a idade de 5, 6 anos de idade, todas elas funcionam naturalmente no padrão de onda cerebral theta. E os cientistas começaram, então, a tentar descobrir por que a pessoa, quando ela atinge o estado de adultidade, ela passa a ter um padrão de onda cerebral mais ruidoso, com menos alcance. E, segundo esses estudos, a conclusão foi que o que quebra a unidade cerebral é um hábito que nós aprendemos, que é o hábito de ficarmos tensos emocionalmente. Então, quando nós aprendemos a ficar tensos emocionalmente, nós quebramos a unidade cerebral e, com isso, passamos a optar pelo controle e pela sobrevivência. Infelizmente, esse é um dos estados que a maioria vive. É por isso que as pessoas, mesmo tendo a disponibilidade natural de cocriar, de criar realidades, elas não conseguem e passam a se repetirem nas mesmas experiências, nas mesmas circunstâncias. Quando nós estamos operando nesse estado cerebral beta, que é um estado mais ruidoso, nós estamos mais no consciente e, portanto, estamos tentando viver a partir do tempo. É nesse estado consciente que você se concebe como matéria, é como se você se tornasse uma partícula. E, nesse estado consciente, você, como matéria, está tentando mudar a matéria. E, nessa dimensão temporal, é muito mais difícil criar, porque tudo leva-se muito mais tempo, porque tempo, na dimensão que nós estamos, temporal, significa matéria se deslocando através do espaço. E, nessa dimensão, nós temos muito mais espaço do que qualquer outra coisa. Mas, se você aprender a tirar a tensão da partícula, a tirar a tensão da matéria, a entrar num estado de maior coerência, em que, naquele momento, você deixa de ser algo material, você deixa de estar ligado à matéria, para, então, desenvolver uma intenção clara, ou criar uma imagem clara. Nesse estado, os equipamentos de monitoramento cerebral e cardiológicos mostram claramente que, nesse estado, você alcança uma espécie de coerência eletromagnética. E, através desse estado de unidade cerebral, de unidade cardíaca, de estado de ampliação de consciência, a sua intenção clara consegue se propagar e atingir e estimular este campo, o que nós chamamos de campo quântico, para que, então, este campo responda às nossas intenções. E, quando isso acontece, o nosso sistema nervoso, que é uma espécie de supercondutor da consciência, recebe, faz uma espécie de download de informação e recebe o imprinte da criação. Então, é neste momento que você está criando todas as condições para mudar a sua realidade. E isso é uma coisa muito interessante. Vamos, então, agora, definir um pouco o que é realidade e o que é possibilidade. Antes disso, há um estudo muito interessante que vem sendo feito, que é o estudo relacionado à energia de ponto zero. Hoje em dia, sabe-se que o vácuo não é um espaço vazio. Aquilo que hoje vem sendo chamado de vácuo quântico é um espaço que porta uma quantidade praticamente oceânica e limitada de energia. E que essa dimensão energética do vácuo quântico seria uma espécie de subespaço dotado de energia infinita. E que ali há disponível potenciais, há disponível energia suficiente para a materialização de qualquer coisa. Alguns estudiosos, e eu próprio também posso colocar, que no momento em que nós entramos nesse estado de coerência, no momento em que nós entramos no estado de ampliação de consciência serena, eu estou colocando aqui que o processo de cocriação ele acontece em momentos em que você não está funcionando no tempo psicológico. Momento que você, poderíamos colocar, se permite perder a noção do tempo. Então, nesse estado, parece que nós temos mais acesso a essa dimensão, a esse campo de ponto zero, a essa energia de ponto zero. E quando você tem esse acesso, você consegue acessar esse campo de ponto zero, tudo aquilo que você está focando passa a ter um grande potencial energético de manifestação. Mas para isso, vamos entender, dentro dessa perspectiva que eu estou colocando de criação viva, por que é criação viva? Porque tudo está vivo. O universo é uma estrutura viva, consciente, que está respondendo. O elétron sabe quando você o observa e muda o seu comportamento a partir disso. Então, eu poderia colocar que aquilo que nós chamamos de realidade seria uma experiência consciente no tempo e no espaço. E aquilo que nós chamamos de possibilidade seria uma experiência inconsciente fora do espaço-tempo. Ou seja, todas as possibilidades estão em superposição quântica no seu inconsciente. Isso implica que dentro de você todas as possibilidades existem em superposição. A superposição é um fenômeno que diz que qualquer sistema existe em todos os seus estados possíveis, virtualmente e simultaneamente, até que ele seja medido. No momento em que ele é medido, ele se apresenta num único estado. Quando você se abstrai do mundo material, quando você entra nesse estado interno, em que você tira a atenção do objeto, tira a atenção da partícula, para então, literalmente, focar numa ideia ou focar numa intenção, todo o universo, a sua volta material, para a sua perspectiva, está perfeitamente em superposição. Então, naquele momento, literalmente, todas as possibilidades se tornam possíveis, se tornam disponíveis. E esse é um outro ponto importante, porque na cocriação, nós temos um pré-requisito básico. Você precisa habilitar as possibilidades. E as possibilidades só são habilitadas no momento em que você torna o mundo material à sua volta uma grande superposição de potenciais. Se você, nesse momento, está aqui olhando as coisas, com a sua atividade mental voltada para o objeto, para a matéria, o mundo, para você, é exatamente o ambiente no qual você está. Isso não quer dizer que as possibilidades, naquele momento em que você está prestando atenção, elas estão disponíveis, porque elas não estão disponíveis. Porque as possibilidades só se tornam disponíveis no momento em que você torna o mundo material uma grande superposição. Vocês agora estão me ouvindo, estão me vendo aqui, por essa tela, eu estou aqui falando com vocês, e, nesse exato momento, quais seriam as possibilidades disponíveis nesse exato momento? Por quê? Porque nós estamos mantendo este mundo materializado. Nós estamos mantendo a realidade da matéria de uma forma fixa. Então, nós poderíamos colocar que, para que nós sejamos eficientes na cocriação, na coparticipação de uma nova realidade, nós temos alguns pontos a serem seguidos. O primeiro ponto é entender, obviamente, que o universo à sua volta ele é perfeitamente vivo. O segundo ponto é entender que a criação, a cocriação, para ela acontecer, o ato da cocriação, você precisa acessar um estado consciencial diferente desse estado que você está agora. Um estado em que ele é regido, ele é sustentado, primeiro, por um padrão de frequência cerebral muito mais baixo do que o padrão que você e eu nos encontramos aqui agora. E, à medida que esse padrão de onda cerebral diminui, você naturalmente faz a transição da instância do consciente para a instância da consciência. E, nesse estado com mais consciência e menos consciente, você está operando fora do tempo, do tempo psicológico. E, no momento em que nós estamos operando fora desse tempo psicológico, nós estamos entrando em unidade com a mente cósmica, com a mente do universo. Essa mente do universo é a extensão dessa mente que se concebe temporariamente individualizada. Mas, essa mente cósmica só se concebe individualizada quando há a estimulação psicológica do tempo. Quando você lembra do ontem e pensa no amanhã, você está se concebendo como uma mente individual. Mas, quando você se abre para expandir a sua mente, quando você tira a atenção da matéria, quando você tira a atenção do objeto e entra num estado de introspecção e atinge esse estado de coerência, você naquele momento deixou, está deixando de ser alguém, está deixando de ser um indivíduo, uma pessoa, um eu que possui uma personalidade individualizada no espaço-tempo para se fundir com essa mente cósmica. Nesse momento delicado, elegante, que não envolve nenhum esforço, muito pelo contrário, esse é um estado gracioso, é neste momento que você tem todas as condições de interferir construtivamente, se relacionar com esse grande campo quântico para que ele possa responder e assim o seu sistema nervoso processar essa informação numa espécie de download e assim receber o imprint da sua criação que é exatamente a presença dessa energia e dessa informação que passa a habitar o teu complexo para que então através da sua mente do processamento cerebral você consiga plasmar essa nova realidade numa espécie de eclosão de um novo universo. Então esses pontos são pontos que eu os considero vitais para que sejamos bem sucedidos na criação de uma nova realidade, na criação na mudança da realidade seja a realidade para criar algo externo mudar uma situação externa seja a mudança de um comportamento a mudança de um padrão mental enfim tudo isso requer que você acesse esse estado que já está disponível em você você na infância vivia praticamente boa parte do tempo nesse estado isso quer dizer que você sabe como fazer obviamente que existe uma série de práticas eu mesmo desenvolvi uma série de recursos que levam as pessoas a esse estado de coerência veja bem quando a gente fala de coerência aqui nós estamos falando de coerência cerebral e essa coerência cerebral ela também está ligada a uma coerência cardíaca hoje nós sabemos que tudo que existe no mundo material é possuir um campo eletromagnético e hoje nós também sabemos que se nós formos capazes de alterar o campo das coisas nós alteramos a matéria se você altera o campo eletromagnético de um átomo você consegue alterar aquele átomo e nós somos dotados de um grande campo eletromagnético também o nosso cérebro tem um campo elétrico magnético o nosso coração tem um grande campo magnético as pesquisas mostram hoje que o nosso coração possui um campo magnético muito mais potente que o campo cerebral e que a coerência cardíaca induz uma coerência cerebral e quando estamos falando de coerência cardíaca falamos também de sentimentos ativadores de coerência os sentimentos de apreciação os sentimentos de gratidão os sentimentos de alegria os sentimentos de de bem-estar são sentimentos que o levam a estabelecer esse estado de coerência que é um estado de benevolência qualquer pessoa que queira assumir essa propriedade intrínseca de cocriar precisa entender um outro ponto de extrema importância o ato da cocriação está embasado num estado que eu chamo de estado cosmocêntrico e esse estado cosmocêntrico ele surge espontaneamente quando você é capaz de quebrar o looping egocêntrico o que que é o looping egocêntrico é aquele estado em que você vive no modo do eu eu quero eu tenho eu preciso eu 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 boa parte do tempo ensimesmado e gastando energia na tentativa de suprir as necessidades muitas vezes apreendidas deste eu da cabeça que é baseado numa história e que nós acreditamos ser quando você consegue por um momento interromper este looping egocêntrico você então acessa esse estado cosmocêntrico que é um estado de perfeita benevolência é um estado em que você está vibrando naqueles sentimentos ativadores de coerência em sentimentos de paz em sentimentos de doação em sentimentos de bem-querer de apreciação e ao que tudo indica o ato quântico da cocriação ele é um ato gracioso e não um ato que requer esforço muito pelo contrário não requer nenhum esforço e o mais e o mais curioso o mais interessante é que a cocriação legítima o ato quântico de criar não dispende nenhuma forma de energia quando você cria quânticamente você não se esforça e você não gasta absolutamente nenhuma energia você está apenas mobilizando potenciais mobilizando o potencial quântico para que haja a realização da experiência consciente no espaço e no tempo então de posse de todos esses pontos que eu estou colocando nós temos aí talvez uma linha muito clara e coerente para desenvolvermos essa não vou nem colocar como habilidade porque é uma coisa que nos constitui nós já estamos fazendo isso muitas vezes por omissão muitas vezes nós estamos cocriando o pior por não estarmos conscientes o bastante do mecanismo e se nós hoje temos condições de entender um pouquinho mais essa dinâmica por que não exercitarmos esses pontos para desenvolvermos mais domínio sobre a nossa própria existência domínio sobre a nossa própria nossa própria realidade então esses são os pontos que eu venho estudando há muitos anos e a cada ano eu venho ampliando isso descobrindo outros aspectos outras ideias importantes por trás do mecanismo da cocriação é importante frisar que nós todos estamos co-participando da da criação do universo quando você muda a sua percepção da sua realidade e portanto você muda a percepção do objeto todo o universo se reconstrói para estruturar essa nova visão da realidade que vai impactar na formação literal de uma nova realidade felizmente hoje a física quântica ela vem ganhando cada vez mais espaço e cada vez mais a gente percebe as conexões da física quântica com a espiritualidade e consequentemente com a atividade consciencial humana e dentro desse modelo que está crescendo que é o modelo do universo vivo nós estamos cada vez mais entendendo que o universo realmente é vivo ele está sentindo ele está ele possui uma atividade e consegue responder ao que pensamos e sentimos daí a responsabilidade que nós temos de cada vez mais estarmos atentos à nossa atividade mental atentos à nossa atividade de sentimento para criarmos realidades melhores cada um de nós assumirmos a responsabilidade sobre o ato da nossa criação nós podemos juntos radicalmente mudar a realidade do planeta uma vez que a realidade de cada um somada às outras realidades forma uma atualidade em comum e creio eu que será assim a melhor forma de mudarmos a realidade do nosso universo coletivo mudando de uma forma construtiva a percepção do mesmo hoje há uma série de técnicas há uma série de práticas obviamente que aqui nessa pequena discussão que nós estamos tendo não é possível eu explicar com mais detalhes sobre os meios e ferramentas práticas para atingir esse estado de cocriação esse estado gracioso benevolente harmônico para criarmos matéria através da atividade daquilo que não é matéria mas hoje nós temos as Oloaves que é uma tecnologia que nós estamos desenvolvendo que pode lhe auxiliar muito na condução desse estado ideal para criar nós temos também hoje o Metaflix que é uma plataforma de estudo de conhecimento moderno associando física espiritualidade e ciência que são meios que você poderá depois ter acesso para ter mais contato com essas práticas saber mais como funciona todo esse processo de como cocriar de uma maneira mais consciente era esses os pontos que eu gostaria de ter explicado espero que vocês tenham aproveitado gostaria de agradecer pela oportunidade que a Elaine me apresentou de estar aqui falando desse assunto tão especial que é a cocriação a criação quântica a partir da consciência e espero poder estar em contato com vocês em algum outro momento deixo aqui o meu abraço o meu agradecimento e até qualquer momento um grande abraço e aí o meu abraço